Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração Cabelinha de melão, é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acorda, 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 João Acorda, 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 João Acorda, 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 João Obrigado